Fala, teu Chico, seu lindo. Oi, Júlio, beijo. Parabéns aí pelo trabalho. Muito obrigado. A minha dúvida é a seguinte, mesmo com a fila de espera da Dominar 400, que eu inclusive estou nessa fila aguardando, que pediram 45 dias também na concessionária de Jundiaí. Sim. Há chances do segundo lote vir sem aumento, ou seja, com o mesmo preço de lançamento a R$ 24.200? Os próprios concessionários não aceitam o pagamento antecipado e não garantem o preço. Havia uma especulação muito forte que ela poderia vir a R$ 25.000, R$ 26.000, até R$ 27.000 no segundo lote, o que me deixou bastante preocupado por reservar uma moto que eu não sei o preço final. Agora com esse lançamento bombástico do preço da Honda, será que a Bajaj vai segurar um pouco mais o preço da Dominar 400? Obrigado, tio Chico. Beijo. Júlio, um beijo para você. Excelente pergunta. Sim, há possibilidade da Tabajaj baixar o preço da Dominar 400. Baixar na vontade que eles tinham de aumentar. Eu explico essa minha confusão proposital. Na realidade, eles têm um boato rolando que eles vão aumentar para R$ 26.000,00, o segundo lote. Dependendo da quantidade de desistência dessa moto, sim, eles vão botar para R$ 24.200,00 de novo. Pode ser. Tudo depende da quantidade de desistentes. E vai ter, tá? Vai ter muita gente desistindo. Você mesmo está com dúvida. Você está aqui me perguntando isso. Você ficou balançado. Eu tenho certeza que muita gente que prefere a segurança da Honda... Eu não estou falando de alienação, galera. Eu não estou falando de gente louca que faz cocô pela boca. Não estou falando dessa galera. Eu estou falando de gente que sempre coloca a razão à frente. Quando as pessoas colocam a razão acima da emoção e a segurança acima da possibilidade de dar certo, ela vai para a Honda. E é por isso que a Honda tinha que se movimentar positivamente como ela fez com o preço da CB300F. E é por isso que eu estou tão feliz. Porque eu nunca vi a Honda fazendo uma jogada dessa, tão deliciosa de se ver. E fazendo todo esse dumping, né? Essa forçação, né? O asa reia. Asa de frango arreia. Fazer com que todas as outras marcas baixassem o preço. Porque a Honda pode. É a marca que pode botar o pau na mesa e dizer assim. Vai baixar o preço porque eu estou baixando. E eu sou a maior do mercado. Então você vai ter que baixar. Se não baixar, dá ou desce. Então, dependendo da quantidade de desistentes nesses 45 a 60 dias, que é tempo para o baralho. Entendeu, Júlio? Aqui para nós é tempo para o baralho. Para a pessoa pensar, refletir. E sem pagar. Porque não pode pagar mesmo. A Tabajá, de forma muito correta, não aceita pagamento antecipado. E mesmo que aceitasse. A pessoa desistir vai ter que devolver o dinheiro. Acabou. Devolve o dinheiro. Não tem a moto, devolve o dinheiro. É muito tempo. É muito tempo. Então a pessoa vai refletir demais. A pessoa vai pensar demais. E aí vai ver um monte de gente comprando, comprando. E um monte de review. E um monte de gente falando, mostrando o painel lindo. Gente, o painel dessa moto, da CB300F, é muito melhor do que o da Dominar. E aí essas coisas vão, os reviews, os testes, o uso de produtores de conteúdo e de pessoas normais fazendo aqui, vai crescer o olho dessas pessoas. E elas vão olhar uma moto que é de uma marca que já está aqui há praticamente 50 anos. A marca que vende peça em qualquer esquina, no açougue. Você pede lá, carne, e uma peça aí da CB300F. E o cara, você quer que eu enrole junto? E é isso. Então ela vai pensar. E ela vai dizer, não vou não, velho. A Tabadjad ainda está sem manual, impresso. Não tem site. Os caras estão fazendo a revisão meio... Acho que eu não vou não. Acho que eu vou para a Honda mesmo, que é mais certo. Honda é Honda. Entendeu? Então, da mesma forma que você ficou balançado, Júlio, centenas de pessoas já estão assim. Já estão. Não ficarão. Elas já estão. Então, sim. Dependendo da quantidade de desistentes, e vai ter um monte, a Tabadjad vai pensar assim, hum, acho que não poderemos aumentar o preço, porque vai dar zeda. E eles não vão aumentar. Se aumentar, vai ter gente... Não vai deixar de comprar, tá? A galera não vai deixar de comprar. Vai comprar. E eu não vou chamar de trouxa, não, porque a moto é boa. Não vou chamar de trouxa. Vai ter gente comprando, mas não vai ter aquela quantidade de gente que antes ia comprar, porque não tinha perspectiva de ver uma moto legal. É inferior na ficha... É inferior, gente. Na ficha técnica é inferior. Mas, são 24 cavalos e meio, é uma moto legal, bonita, é ronda, tem peça pra tudo quanto é lado. Repito, tem uma concessionária em cada esquina, econômica. E é isso. Então, sim, vai depender da quantidade de desistentes. E é bom observar, tá? É bom observar. E eu digo pra vocês todos que estão pensando em comprar uma Dominar 400, tá? Se vocês forem numa concessionária ronda e tiverem um preço abaixo dos 24 mil reais, abaixo dos 26 mil reais, compra a CB300F. Eu faria isso. Eu gosto da Dominar. Eu gosto da Dominar. Mas, dependendo da condição financeira, se eu tivesse a condição financeira contando moeda, por que eu vou me encalacrar, pegar um financiamento pra pegar uma Dominar 400, se o meu dinheiro dá pra pagar uma CB300F, que é tão boa quanto? É boa. Pronto, tão boa quanto não, mas é boa. Muito legal. Então, o cabra, ele vai lá, ao invés de financiar o resíduo, ele vai lá e pega uma CB300F. Então, sim, há a possibilidade, e uma possibilidade bem alta disso acontecer. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.br. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto